Todos os dias as autoridades de saúde atualizam os relatórios sobre a Covid-19. Em Goiânia, a população tem cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes. E a realidade aqui está em nível de atenção. A capital já registrou 3.218 casos de Covid-19. 86 mortes foram confirmadas. E ainda existem muitas pessoas doentes. Mesmo as que não sabem, podem transmitir o vírus. Por isso, a estimativa é ainda maior. O pessoal do UFG tem feito uma estimativa que essa curva chega no seu pico em torno da primeira semana de julho. O número de 3.200 é o que representa aqueles pacientes sintomáticos que procuraram serviço de saúde. Então a gente pode estimar que a gente tenha hoje mais de 15 mil pessoas infectadas em Goiânia e que não sabem do seu diagnóstico. Mas por quê? Porque a doença pode ser oligosintomática, ou seja, ter sintomas brandos ou assintomática. Numa visão mais otimista, dos 992 casos com investigação concluída, 72% tiveram cura, ou seja, 736 casos. Porém, a demanda por leitos foi alta. 20% dos pacientes precisaram de algum tipo de internação. A maioria teve que ir para uma UTI. 9% dos casos resultaram em óbitos. E a taxa de ocupação dos leitos na capital é de 93%. O superintendente de vigilância em saúde anuncia que em duas semanas haverá aumento de leitos. A ampliação é no nosso hospital de campanha e junto também com o hospital das clínicas, além também de um convênio com algum hospital particular que tenha interesse, já está sendo feito o contato com alguns hospitais, para ampliar a capacidade de leitos de UTI. Mais de 360 bairros da capital têm casos da doença. O local com maior incidência é o setor Bueno, com 183 registros, seguido dos setores Oeste, Jardim Guanabara, Jardim América e Setor Central. Só que lugares mais afastados do centro também estão na extensa lista de contaminação, como Jardim Curitiba e Fim Social. Outra questão que preocupa é a demora para os resultados dos testes de Covid aqui na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o laboratório contratado para fazer as análises está com 600 testes acumulados e, por isso, não pode pegar novas amostras. O quadro é de saturação. Para ajudar, serão feitas novas parcerias. Uma delas já está em andamento com a Universidade Federal de Goiás. Serão testados pacientes que buscam as unidades de saúde, de acordo com uma avaliação clínica, e que estejam com sintomas entre o terceiro e décimo dia. Os exames serão o PCR, que detectam a presença da Covid-19. Mas também serão providenciados testes rápidos, que revelam a presença de anticorpos, para saber se a pessoa já teve ou não contato com o vírus. Eles vão fazer cerca de 100 testes nesse final de semana aqui para o município e na próxima semana vão fazer mais mil testes para nos atender de forma emergencial. Além disso, nós ampliamos também a nossa capacidade de diagnóstico, fazendo um outro convênio com a Universidade Federal. Vai ser feito um repasse financeiro para a universidade, onde eles vão também atender o município. A gente acredita que em torno de quatro semanas. E nós vamos também ampliar, fazer um novo contrato com o laboratório privado, pode ser o laboratório vigente ou não, para que o município consiga atender ainda mais a população de Goiânia nesse cenário de crescimento da curva de casos.